Greve geral ilimitada no departamento francês da Guiana, território a norte do Brasil, com cerca de 250 mil habitantes. Registam-se nos últimos dias protestos contra os preços, o desemprego agora em 22%, contra a elevada taxa de criminalidade, a mais alta das regiões francesas, 46 pessoas foram assassinadas no ano passado, e contra a falta de infraestruturas, 15% dos habitantes da Guiana francesa não têm acesso à água potável. O movimento social 500 Irmãos marcou presença nas manifestações dos últimos dias. Dizem lutar contra o crime e a delinquência, mas recusam a imagem de milícia privada.